Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão Ayrton Senna, Platini, Senuidade, pra sempre. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem não conhece o cartão Ayrton Senna, Visa e Mastercard Platinum, mas agora sem anuidade pra sempre. Tanto a bandeira Visa Platinum quanto a bandeira Mastercard Platinum não tem anuidade mais para os cartões Ayrton Senna e Itaucar. Vamos conhecer então os benefícios deste cartão. Renda mínima R$ 1.000 para solicitar tanto o Visa quanto o Mastercard. Senuidade pra sempre, Visa ou Mastercard? Você conta com o cartão Senuidade e diversos benefícios que dão match com você e o seu ídolo. Sabia que cada compra realizada com o cartão Ayrton Senna Itaucar, você ajuda a educação brasileira? Sim, e você não paga nada mais por isso. Isso porque parte do valor da sua compra no cartão é revertida aos projetos educacionais do Instituto Ayrton Senna, que tem iniciativas com redes de ensino em todo o Brasil. 15% de desconto não acumulativos para produtos em promoção e parcelamento em até 5 vezes sem juros no site www.airtonsenashop.com.br. Você pode contratar ainda até 5 cartões adicionais inteiramente grátis, exatamente como o titular. Você contratando o cartão Ayrton Senna, você pode contratar também uma tag do Itaú com taxas isentas pra sempre. Você não tem mensalidade da tag do Itaú cadastrando o cartão Ayrton Senna como débito do cartão. Você vai cadastrar o cartão Ayrton Senna para os débitos que vão ocorrer na sua tag. Isso te livra da mensalidade da tag. Tag de pedágio Itaú. O cartão não tem anuidade, não tem tarifa, até 5 adicionais grátis e um limite de até 8.500 na aprovação do cartão. Até 8.500 o limite para o cartão Itaú Ayrton Senna. Visa ou Mastercard Platinum. Se você tem lá 8.500 o limite aprovado e você precisa gastar, por exemplo, 10 mil reais, eles têm um limite emergencial, geralmente é cobrado uma taxa pelo valor que você exceder do limite que você tem. No cartão Ayrton Senna, Visa e Mastercard Platinum, o custo é zero pra isso. Além disso, também participa do programa Itaú iPhone para sempre, junto à plataforma de benefícios que tem junto ao Itaucar. O aplicativo também gera pra você cartão virtual, dando maior segurança para suas compras virtuais. E todos os benefícios do Visa Platinum você já sabe. Por exemplo, seguro emergência médica internacional, proteção de compra, de preço, garantia estendida original, concierge, assistência pessoal à sua disposição 24 horas por dia para reservar restaurante, entretenimento e muito mais. Benefícios Visa. Dá uma olhadinha no Mastercard Platinum. Seguro médico em viagens, Master Assist Plus, concierge Mastercard 24 horas por dia, Priceless Cities, Master Seguros de Automóveis. Estes são alguns dos benefícios que o seu cartão Mastercard Platinum, Ayrton Senna, tem pra você. Além dos benefícios que eu falei do Itaucard, como por exemplo, 50% de desconto em cinemas da rede Itaú Espaço de Cinemas, descontos em teatros da rede Itaú, além de benefícios no aplicativo Itaú Card, que o Master Visa tem junto ao Ayrton Senna. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pessoal, tá aí pra vocês um cartão Senuidade, um cartão que traz benefícios você usando junto ao Itaucard. Leandro, vale a pena ter um cartão como esse? Ele não gera pontos em programa nenhum de fidelidade, como por exemplo a Wii U, copiou ainda a transferência de programas para Latam, Esmai e Tudazul, que são os mais importantes que nós temos hoje no Brasil. No entanto, o cartão é um cartão Senuidade, que gera benefícios para você, junto ao aplicativo Itaucard, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Não tem anuidade para o titular, não tem anuidade para os adicionais. O cliente que é fã do Leandro de Plancena, que gosta de ter um cartão como esse, teria um benefício que era não pagar a anuidade. No entanto, ele não te gera pontos para você trocar por benefício. Aí, caso queira um cartão com pontos, com milhares, cashback, teria que mudar para um outro cartão do Grupo Itaú, tá bom? Então, está aí para vocês o cartão Ayrton Senna, Senuidade para sempre, aqui no canal Cartões de Crédito, com a renda. Vamos para os abraços, então? Adriano Obowski, um grande abraço! Marcelo Lima, um grande abraço! Daniel Moura, um grande abraço! Amaury Lima, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!